Vou pôr ele na natação Vamos, Luiz! Ah, meu filho, caralho! Vamos, Luiz! 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 Tá vendo como eu acho que esse é maior? Porque eles têm mais agilidade. Não, não, claro. Se eles fossem da mesma idade, eles não correriam tanto, Luiz. Eles são maiores. Não tem direções do jogo, Luiz. Não, mas os outros que estão correndo mais, não tem, Luiz! Isso! Tô mostrando, Luiz! Já deu a bexiga. Já deu a bexiga. Isso! Aí, ó! Vamos! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Pati! 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 Junta! E aí, juiz! Vai, Pati! Vai, Pati! Não esqueça! Não esqueça! Para a área, Luiz! Aqui não quer os caras! Gol! O mundo vai querer apontar o ano. E o 11 de novo, não é? Eu vou ficar o IAC que eu vou jogar agora, porque eu acho que ele não vai jogar o jogo. Vamos fazer.